Segundo a obra, só quando as mentes estão claras e os pensamentos organizados, é que as pessoas podem atingir a produtividade sem estresse e liberar o potencial criativo. Desde os princípios fundamentais, como decidir qual será o próximo passo para cada item de uma lista de coisas a fazer, até as dicas comprovadas, este livro poderá transformar a maneira de trabalhar e de vivenciar o trabalho. Título A Arte de Fazer Acontecer. Autor David Aylen. Editora Campus, do Rio de Janeiro. 224 páginas. 2005. A Arte de Fazer Acontecer.